Aí galera, hoje é 15 de outubro de 2020, dia do professor, né, olha como está a rodovia sentido Montes Claros Salinas, sem pedágio, olha como é que está pessoal, perfeito. Agora, a gente passa no estado da Bahia, eu sou baiano de Manoel Vitorino, infelizmente está daquele jeito, né, olha como é que é, isso está reformando a estrada todinha de Montes Claros a Salinas, ou até a 116, está de parabéns, enquanto nossa 324 que é pedagiada, 5 praças de pedágio, os caros, né, se pelo menos tivesse a metade disso aqui, mas está de me dar vergonha. Tá aí galera, que isso sirva em direção. Ainda bem que o governo federal está pressionando, o ministro Tarsísio, está pressionando demais a Via Bahia para revelar o contrato lá, né, que realmente está pagando caro e não está tendo estrada, e aqui ó, no show de estrada aqui. Valeu, um abraço aí galera.